Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos sair um pouquinho da realidade latino-americana, um tema que está aí na crista da onda, que é o terrorismo de Estado de Israel. Vamos discutir esse tema, colocando o genocídio que estamos vendo acontecer a pleno sol na televisão e na internet. Para isso estão aqui os nossos companheiros aqui do IELA, os professores Nildorix e Valdir Rampinelli. Valdir, começamos contigo. Conta um pouco para a gente aí as origens desse Estado terrorista. A fundação do Estado de Israel, em 1948, é uma estratégia do imperialismo britânico, que então vinha com mandato na Palestina desde 1918. E o imperialismo britânico teve o apoio da maioria dos estados ocidentais. Ocorre que este povo que vai para a Palestina, expulsado da Europa, vai encontrar um território ocupado. E esse território ocupado é dos palestinos. Agora, há uma cumplicidade muito grande na fundação do Estado de Israel. Israel, não só das monarquias autoritárias árabes e corruptas da Península Ibérica, como também de vários países do Ocidente. Israel, portanto, com força total, vai avançar sobre o território palestino. É aquilo que os palestinos chamam de Nabkpa, 1948. Eles vão espalhar pelo mundo cerca de 800 mil pessoas. Eles vão destruir cerca de 500 vilas. Eles vão liquidar com a sociedade. Muita gente fugiu de casa levando como lembrança a chave da porta da frente. Que até hoje tem, enferrujada, que é a memória. Por isso é que o povo palestino tem uma cultura nacional palestina. Porque guarda determinados objetos que ajudam a trazer a luta do seu povo. Como fizeram os escravos vindo da África, muitas vezes trazendo o seu candeeiro. Bom, Israel, então, é um Estado fundado sobre a espoliação e a ocupação de um território. E passa a ser, porque é o sionismo como ideologia que vai criar esta realidade, passa a ser um Estado teocrático, belicista, expansionista, racista, terrorista, sionista. Eles se consideram povo eleito. Eles se consideram que aquela terra é prometida. Eles consideram que tem que construir o grande Israel. Eles pensam que estão ali por decreto divino. É aquilo que os Estados Unidos fizeram na direção oeste e na direção sul, que se chama o destino manifesto. Tipo, Deus está comigo. E embora, diz o Salmo, caiam mil à tua direita e dez mil à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido. Por isso, eles vão, então, erradicar o povo palestino, fazendo com eles o que Hitler fez com os judeus, buscando a solução final. O que difere são apenas os métodos. Aliás, os sionistas tiveram encontro com o nazismo na década de 30. O nazismo querendo expulsá-los da Europa e eles chegando no Oriente Médio querendo expulsar os palestinos. Por isso, Israel defende a solução final para os palestinos. Isso que a gente vê todos os dias na televisão, o povo marchando do norte de Gaza para o sul, é o êxodo. Assim como eles tiveram um êxodo do Egito para a terra que eles buscavam. Repetem tudo o que aconteceu com eles. É a história não mais como tragédia, mas como farsa. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, Israel é um delinquente internacional no que toca as leis, porque não cumpre nenhuma delas. Por isso, o que o governo brasileiro poderia fazer nesse momento, no mínimo, chamar o embaixador e romper relações diplomáticas com esse Estado que pratica o terror contra o povo palestino. É bom lembrar que o Brasil teve parte nisso, na época em que foi criado o Estado Artificial de Israel, o nosso representante na ONU votou favoravelmente. Nildo, e tu o que dizes aí desse momento trágico e desse terrorismo que, como bem explica o Rampnelli, não é de hoje. Hoje é só mais um momento de expressão, vem desde os anos 40. Bem, nós tivemos um genocídio turco contra os armênios. Um milhão e meio de armênios foram exterminados a balaços e ponta de baioneta no início do século passado. Depois, nós tivemos o genocídio judaico praticado pelos nazistas. E agora nós temos o genocídio sionista contra o povo palestino. A prática do terrorismo de Estado é uma prática conhecida ao longo da história. A consciência ingênua e a razão cínica desconhecem e fazem de conta que o Ocidente, as normas curtas, a diplomacia, o liberalismo podem enfrentar os interesses dos Estados e das grandes corporações. Esse é um momento histórico que aos olhos da grande massa está vendo o que é o poder de Estado. Não está falando aqui um anarquista. Mas todo aquele que assiste pelos monopólios com uma larga prestação de serviço para o sionismo como a Rede Globo e a CNN e todos os demais canais não pode mais se tornar um cúmplice dessa tragédia sobre o povo palestino. Que é uma tragédia longa, larga. Eu já disse muitas vezes que essa causa entrou na minha vida quando eu ouvi pela primeira vez os massacres de Sabra e Chatila que foram feitos por um general do exército sionista Ariel Sharon que depois, como todo terrorista judeu e israelita se transformou em primeiro-ministro de Israel. Então quando a gente revisa a história com o mínimo de rigor com o mínimo eu nem estou pedindo que seja marxista que seja esquerda com o mínimo de isenção só em busca da verdade vai observar que nós estamos agora aqui diante de dois tipos de nacionalismo o nacionalismo agressivo imperialista sionista do Estado de Israel apoiado pelos Estados Unidos e por todas as potências europeias que são puxadinhas dos Estados Unidos e de outro lado o nacionalismo palestino que é o nacionalismo de defesa da nação. Para esses aqui no Brasil que não gostam de nacionalismo que gostam de frequentar os canais de televisão e as universidades gringas tem agora que é ajoelhar no milho e reconhecer que nós temos dois nacionalismos o nacionalismo imperialista racista toda essa caracterização que o Rampinelli fez com precisão aqui contra o povo palestino com a cumplicidade de todos os europeus e de outro lado o nacionalismo palestino na afirmação da sua cultura do direito à sua existência contra o massacre que está na televisão está na televisão e que hoje no dia que nós estamos gravando já estamos aproximando a 12 mil dos quais 12 mil palestinos assassinados dos quais metade crianças e o estado sionista racista de Israel com apoio de toda essa comunidade bombardeou ambulância campo de refugiados hospitais tudo quanto é tipo igreja tudo o que que falta pra ter uma condenação brutal e que que falta pra esse governo brasileiro conservador de joelhos pros Estados Unidos pedir imediatamente e deputados que estão aí todos simpatiquinhos que servem um conjunto de causas pedir a ruptura imediata de relações com esse estado terrorista o Brasil tá de joelhos pra diplomacia estadunidense quer dar uma de bom moço o bonitinho que quer entrar em todos os ambientes não se comprometendo com nada pra ser o negociador não conta porque é um anão político um anão político e um anão político lambendo as botas dos Estados Unidos e de Israel então essa é a situação atual a luz do dia ninguém mais vai poder dizer que essa época não existiu lamentavelmente não só na televisão como em todas as redes sociais mas a rede de mentiras também circula de maneira extraordinária nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco fica aí Bartolina Cissa foi uma heroína indígena aymara nascida na Bolívia em 1753 adivinda de uma família de comerciantes ela viajou ao redor do país conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre seu povo Bartolina e seu companheiro Tupac Katari dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaro II e sua companheira Micaela Bastidas começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina em 1781 proclamaram a insurgência indígena em Marrakechua e Bartolina assumiu funções de liderança como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar Um ano depois derrotados pelos espanhóis Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados Bartolina Cissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina e em sua homenagem em 5 de setembro comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico a produção do Yela e hoje falando sobre Israel, Palestina e o terrorismo de Estado e a palavra terrorismo é uma palavra que é usada muitas vezes de uma maneira muito equivocada a gente precisa discutir um pouco mais isso também e se jogar nos palestinos essa etiqueta de terrorismo é algo que realmente mobiliza as pessoas a gente vê aí na internet como que vem informações dos terroristas do Hamas dos terroristas palestinos e tal e não se conhece a história então eu queria Rampinelli que tu pudesse fazer uma fala nesse sentido sobre o que é esse terrorismo palestino que a mídia tenta incutir nas pessoas de maneira ideológica enquanto houver sol e houver dia haverá resistência palestina sem dúvida não adianta arrasar Gaza não adianta colonizar Cisjordânia não adianta atacar os palestinos pelo mundo o que é necessário é acabar com as causas que geram resistência e para isso a ONU deu uma solução que Israel descumpriu olimpicamente sempre neste conflito que não é guerra entre Gaza e o Estado de Israel eu considero que o Hamas é o grande vitorioso e digo por que primeira coisa a fragilidade do Estado de Israel considerado um posto avançado do imperialismo no Oriente Médio foi comido por dentro porque o Hamas levou o conflito para dentro do Estado de Israel até então o conflito era onde? em Gaza e na Cisjordânia o território de Israel hoje é um território inseguro para quem vive nele não à toa 65% de sua população tem dupla cidadania tipo estou aqui mas posso sair ninguém quer viver num país que seja inseguro o tempo todo fazer os seus negócios criar sua família estabelecer laços afetivos amar sua terra ninguém quer por isso a guerra no interior de Israel ela tira a auréola que Israel tinha o Hamas matou entre 300 e 500 soldados israelenses que ninguém dizem e ninguém fala sobre isso escuta se nós pegarmos a guerra de 1967 se nós pegarmos a guerra de 1973 quase que se mata tanto soldado quanto nessas guerras de 300 a 500 soldados o Hamas pôs em pauta no mundo a causa palestina que estava em baixa principalmente pelos meios de comunicação e está aí a palestina claro para ser criticada pela mídia hegemônica mas não há um cão na esquina que não fale hoje deste conflito que não fale hoje de Gaza que não mostre um genocídio sendo filmado quero lembrar que o genocídio contra os judeus na Alemanha muita gente não viu ficou sabendo depois este não é um genocídio a céu aberto o Hamas expôs portanto a vivo e em cores para o mundo este genocídio e os genocídios tem que ser condenados e estas pessoas como Benjamin Netanyahu tem que ter junto com os outros um tribunal de Nürimberg isso é o mínimo e o tribunal de Nürimberg julgou e enforcou os nazistas esta gente não pertence à humanidade de humanos eles só tem a figura por isso eles tem que ser julgados se o mundo não julga esses massacres vão se repetir o Hamas fez crescer o antissemitismo no mundo é uma realidade não somos antissemitas o mundo é de todos mas fez crescer o antissemitismo o mundo afora e quais são as consequências ao meu juízo a médio prazo primeiro o governo de extrema direita de Israel ele acabando a guerra obviamente junto com seus colonizadores deverá cair isso não muda a realidade da causa palestina o Hamas inclusive se aproveitou desta conjuntura da extrema direita para mostrar as entranhas dela e em nível internacional Joe Biden deve perder as eleições nos Estados Unidos do próximo ano por causa desta visita fatídica que ele fez a Israel e que seu secretário de Estado vai e vem por último quero dizer o seguinte Hitler não bombardeou hospital não bombardeou ambulância não bombardeou mesquita não bombardeou escola e não bombardeou povo fugindo dos aviões assassinos os sionistas fizeram tudo isso portanto piores que o nazismo em vários aspectos Mildo e tu o que diz dessa etiqueta do terrorismo só colada no Hamas bem isso é uma longa estratégia do imperialismo de considerar pequenas organizações que tem um poder letal muito pequeno quando comparado com os poderes de Estado como terroristas e os Estados defensores da civilização ocidental isso caiu por terra eu faria apenas uma mediação do que o Rampinelli está dizendo aqui não foi o Hamas que fomentou o antissemitismo na verdade quem fomentou o antissemitismo é o terrorismo do Estado de Israel o sionismo fomenta o antissemitismo que nós não devemos naturalmente somar é porque é importante diferenciar o que é o sionista do que é o judeu é mas tem agora aí uns bons moços que querem dizer que tem um sionismo civilizado não o sionismo é uma prática detestável é uma prática racista é uma prática de extermínio do povo e de ocupação bárbara atroz que nós não podemos aceitar quem está fomentando o antissemitismo é portanto o sionismo então eu acho que essa é a primeira caracterização segundo a única alternativa eu diria que nas circunstâncias atuais existem duas grandes possibilidades para o povo palestino a primeira é a sua tenaz e histórica luta por afirmar a nação palestina é o nacionalismo palestina e em segundo lugar é que o Hamas tenha vitórias no campo militar olha que dialética que nós encontramos quando a imprensa ocidental a canalha toda diz que o Hamas entrou no estado do Israel e tornou aqui certamente o Rampinelli está lá de acordo comigo essa ação do Hamas não tornou o Israel inseguro como o 11 de setembro não tornou os Estados Unidos inseguro é claro que acabou com a ideologia de que eles eram invioláveis e que então os povos nada tem a fazer do que se render hoje nas circunstâncias atuais posta a decadência da esquerda liberal europeia e do partido democrata nos Estados Unidos com Bernie Sanders Alessandra Cossio e todos esses identitários que não servem pra nada a não ser pra dividir a luta aqui eles tem que reconhecer que a única possibilidade de parar esse genocídio é que o Hamas tenha vitórias militares contra o exército sionista é a única possibilidade a mídia não discute mas os especialistas aqui e fora daqui professor Reginaldo Nasser e tantos outros estão estudando a lista dos judeus assassinados dos israelistas assassinados e entre 300 e 500 como mencionou o Rampinelli são militares que no combate com o Hamas não seguraram a onda essa que é a questão tem uma questão militar aí pra ser analisada aqui não vai e eu não tô nem preocupado de que fazer apologia do Hamas não cai nessa o conflito concreto é se o Hamas obtiver conquistas militares baixas no exército de Israel vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com a sanguinária gangsterio opressão dos Estados Unidos no Vietnã quando 50 mil estadunidenses tiveram que voltar em caixões pros Estados Unidos aí mudou a opinião pública as marchas se proliferaram e etc a outra possibilidade seria um levante dos trabalhadores na Europa nos Estados Unidos mas esses estão completamente acomodados a população a Europa toda proibiu as manifestações os governos proibiram manifestações não em defesa de Hamas mas pelo fim do genocídio olha que canalha esse pessoal que fica aí pagando o pau pra França pra Alemanha pra os espanhóis os portugueses seus respectivos governos suas centrais sindicais seus acadêmicos todos agora prostrados lambendo as feridas suas supostamente fazendo mimimi pelos cantos sem enfrentar o problema então a alternativa do Hamas queria dizer mais uma coisa importante aqui o Hamas só existe porque os Estados Unidos e Israel liquidaram com a OLP tratando durante um largo período como uma organização terrorista e depois corrompendo a OLP e quando liquidaram completamente a alternativa da OLP só sobrou aos palestinos o Hamas que é uma organização política diga-se de passagem que o Brasil não reconhece como terrorista e que portanto não pode ser tratado como tal vamos analisar as coisas frias como elas devem ser e é importante mostrar isso atacar um povo desarmado com crianças com pedras nas mãos é uma coisa fazer a batalha real com grupos armados e tal que está se mostrando realmente que talvez não sejam tão bons assim e é importante lembrar também que ao longo desses anos todos que a gente acompanha a questão palestina em cada ataque não só ataques por terra mas ataques pelo ar os sionistas em cima dos montes armados com as suas metralhadoras tomando cerveja rindo essas imagens elas nunca rodaram o mundo essas imagens não vão para a CNN isso aí é desde 1948 então parece assim que foi estourou um conflito na Palestina por favor enfim vamos fechando esse bloco já voltamos voltamos então com o nosso programa pensamento crítico com a produção do Instituto de Estudos Latino-americanos hoje viajando para o Oriente Médio falando sobre o terrorismo de Estado de Israel e aqui no Brasil as coisas se movimentam inclusive com notícias circulando principalmente nos canais bolsonaristas sobre células terroristas do Hamas no Brasil que já foram descobertas pela Polícia Federal aqui no Brasil bem como sessões que estão sendo feitas para mostrar os crimes do Hamas e tal os vídeos mas a gente que conhece a história e sabe que a primeira vítima em qualquer conflito é a verdade a gente precisa ter um pouquinho de senso crítico antes de ir embarcando nessas histórias porque mentir criar uma realidade fictícia é coisa que historicamente os Estados Unidos tem feito ao longo de toda a sua existência bélica então Rabinelli como é que tu observas isso nessa relação desse debate aqui no Brasil a gente já viu que a Europa toda está rendida e a América Latina tirando a Bolívia se não me engano que já rompeu relações com com Israel também não se vê muita as esquerdas em geral no Brasil abandonaram a causa palestina os partidos políticos mais ainda o governo nem se fala falar em causa palestina as pessoas têm medo falar em Hamas se esconde há portanto um medo generalizado de discutir esses temas veja que ontem as televisões todas do Brasil e do mundo fizeram amplas reportagens sobre a noite dos cristais lá na Alemanha quando se assinalaram as casas judaicas e houve uma perseguição mais clara nós temos hoje cerca de seis mil crianças mortas algumas embaixo de escombros apodrecendo e não se fala delas se fala da noite dos cristais veja que o capital judaico ele está forte no mundo sempre esteve o James Petras tem uma teoria de que o sionismo dentro dos Estados Unidos não apoia Israel o sionismo dentro dos Estados Unidos está no núcleo do poder na Casa Branca no sistema financeiro nas multinacionais e ele inclusive elenca fatos em que o próprio governo dos Estados Unidos prejudica os seus interesses para salvar Israel na realidade não é o governo que está prejudicando é quem está no núcleo do poder que está dizendo que deve ser feito então eu diria Eleni que no Brasil hoje é um escândalo é uma vergonha ontem eu via alguém caminhando à noite com a bandeira palestina se caminha de dia é capaz de ser xingado a solução para o Oriente Médio morreu o que a ONU defendeu se foi os Estados Unidos rejeitaram a Europa não defendeu e Israel ridiculariza que seria dois Estados independentes e soberanos com seus exércitos Jerusalém oriental a capital ligação terrestre entre Gaza e Cisjordânia o direito de retorno aos palestinos morreu eu defendo a tese do Breno Haltmann é uma solução militar infelizmente não tem outra o que que seria uma solução militar levante armado de todos os grupos que os palestinos tem em Gaza Cisjordânia Líbano e por outros territórios segundo envolvimento militar de Hamas Hezbollah Jihad Islâmica Fatah todos os grupos terceiro Estados regionais Síria Líbano e o Irã com sua bomba atômica fundamental a bomba atômica para o Irã Israel tem 250 ogivas nuclear alguém por acaso comenta teve um ministro ministro de Jerusalém que apresentou na reunião do ministério a possibilidade de usar armas nucleares em Gaza bom com isso quando Israel sentiu que pode desaparecer do mapa como estado aí sim ele vem negociar historicamente foi assim que aconteceu em 1956 e este é o caminho não tem outro a gente vê também é importante sempre salientar a diferença do tratamento do conflito na Ucrânia com esse que está aí quer dizer já nos primeiros dias meu Deus era todo santo dia a informação sobre a Ucrânia as pobres ucranianas e tal e agora como tu dizes 6 mil crianças mortas né Nildo o que tu dizes sobre essa proposta bom o que restou da esquerda brasileira que ela é uma esquerda liberal toda ela PT PSOL isso é tudo liberal sofreu um grave agringalhamento quer dizer a sua fonte de inspiração são os Estados Unidos fazem lobby visitas veja Poulos e João Pedro Stede do MTST e do MST foram falar com Bernie Sanders que silenciou só agora está começando a sair para que o partido democrata reconhecesse as eleições brasileiras como válidas quer dizer é uma esquerda liberal agringalhada no lado da direita esse fenômeno também ocorre com uma vantagem para a direita a direita brasileira encabeçada pelo proto-fascista Bolsonaro desde 2018 é pró-sionista abertamente em campanha com bandeiras e a esquerdinha paradoxo são questões mas não é paradoxo eu entendo o que você diz mas os economistas em geral quando não sabem explicar uma coisa dizem que é um paradoxo mas aqui está tudo explicadinho essa direita essa esquerda é pró-gringa é pró-estadunidense o Brasil se afastou da América Latina cada vez mais e quem afastou o Brasil da América Latina os governos de Lula de Dilma o petismo essa gente se afastou se afastou de maneira cínica não da maneira Milley na Argentina ou da maneira Bolsonaro aqui foi se afastando de maneira bom moço que é a trajetória da dona Dilma do seu Lula do PT da dona Gleice do PSOL de todos esses partidos que estão aí então essa gente está desarmada diante da estratégia estadunidense a direita ao contrário ela é desinibida e a direita pró-Bolsonaro pró-fascista o que ela fez? ela escancarou todo mundo ninguém entendia você que está aí sendo tomado de surpresa agora você está entendendo as bandeiras de Israel em 2018 as manifestações no Planalto em 2018 está chegando a consciência em você ou você continua submetido a uma razão cínica? essa é a questão sem uma ruptura total com essa forma de fazer lobby dentro dos Estados Unidos nas universidades gringas nos partidos gringos no sindicalismo gringo sem um afastamento geral da esquerda brasileira da sua meca que é os Estados Unidos não haverá uma consciência crítica entre nós e a vantagem será da direita porque ela é um alinhamento completo com os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio se o Oriente Médio não tivesse petróleo estariam abandonados como o deserto do Sinai mas é que os Estados Unidos como o imperialismo britânico tinha o sionismo como uma peça de controle tal como na América Central os ditadores aqui Trujillo Somoza etc eram peça de controle do Caribe da América Central e as ditaduras apoiadas pelo imperialismo estadunidense com o partido democrata ou republicano são peças de controle do nosso povo então essa e aí envolve quando eu chamo a esquerda liberal envolve as suas publicações seus livros a rapaziada que frequenta o jornalismo orientada pelo bomocismo o sindicalista que vai fazer cursinho o deputado que frequenta os cursos de liderança nos Estados Unidos como ocorre com deputados do PSOL e do PT toda essa gente os acadêmicos que gostam de uma temporada nos Estados Unidos mesmo numa universidade de segunda ela nem precisa ir pra Harvard ou pra MIT uma universidadezinha daquelas bem interiorana dos Estados Unidos essa gente tem que ter uma ruptura com isso porque é grave eu pergunto pra você que tá achando que eu tô aqui desesperado qual é? o que que falta mais? o que falta pra duas moléculas de consciência e ruptura com o que eu chamo a consciência ingênua e a razão cínica que alimenta o imperialismo oprime o povo palestino e o povo latino americano essa esquerda essa esquerda parlamentar essa esquerda que gosta de um convescote que gosta de um isquinho um canapé essa esquerda não funciona essa é cúmplice dos crimes da direita então nós estamos Zelen é oportuno que tu mencione a direita tem uma ofensiva no Brasil e ela aproveita qualquer oportunidade seja a pandemia aqui com o governo Bolsonaro ou seja agora com o massacre sobre o povo palestino ela não perde oportunidade ela é escancarada ela é cínica ela é bandida ela é gangster e tem uma esquerda bom moço que acha que com uma picanha dois quilos de picanha em quatro cervejas vamos resolver os conflitos no mundo isso é o alimento da irresponsabilidade completa é isso aí e é muito importante o que o Campinelli falou de que Israel tem bombas nucleares está disposta a usar e disso não se fala isso a mídia não fala isso não se fala nos grupos de whatsapp da tia da avó e do pai então assim o papel do Iela é justamente trazer as informações para que as pessoas possam efetivamente formar uma opinião de qualidade diante desse crime a céu aberto que a gente tem presenciado já voltamos Bautista Vidal eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX talvez mais importante até que um Einstein para chocar os ícones das ciências naturais é que o Bautista tocou uma questão fundamental que é a energia do ponto de vista da da reprodução da vida biológica da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo não pela energia nuclear porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina da fábrica então qual é a alternativa para substituir o petróleo só há uma que é a energia vinda das plantas a energia vegetal que é o álcool o o o girassol o babassu isso daí é que pode a única alternativa de substituir o petróleo e fazer com que a civilização não desapareça inclusive porque a biomassa que é a energia digital ela é pacífica é a pequena propriedade você pode produzir algo em pequena propriedade e e e e não depender do posto de gasolina você não compra nada de fora você pode fazer um camponês um pequeno produtor pode produzir álcool e com isso ele produz carne ele produz leite ele produz rapadura ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo ele é o autodesenvolvimento não é o desenvolvimentismo que é uma picaretagem burguesa é o autodesenvolvimento e o bautista ele não só teorizou sobre isso deixou vários livros sobre isso como ele botou a mão na massa ou seja ele realizou na prática o programa o único programa mundial alternativo ao petróleo que foi o proálcool que foi um movimento um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico energético e ecológico então o bautista vidal merece ser evocado na universidade porque não se conhece a obra do bautista vidal voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção aqui do Iela e a gente queria dar uma dica de leitura sobre esse conflito como a gente já falou é uma coisa de hoje não aconteceu agora é um conflito que vem desde 48 e esse é um livro muito importante para entender um pouco desse processo Israel-Palestina de Norman Filkenstein que é um judeu estadunidense e que também já escreveu um livro bem importante sobre a questão do massacre do povo judeu na Alemanha chamado a indústria do holocausto mas esse aqui o Nildo Gora está lendo inclusive e é um livro que é realmente bem legal para a gente compreender as coisas não só na sua aparência mas ir mais para fundo e falando sobre essa questão do gente como a gente como estávamos comentando aqui no intervalo de como a gente vê na televisão pessoas dizendo os israelenses são gente como a gente e os palestinos não são esse preconceito que é alimentado diuturnamente pela mídia comercial e pelas redes sociais e tal isso é muito grave por isso essas diferenças de cobertura que a gente vê não só agora os conflitos como agora Ucrânia e Palestina como também no passado durante a revolução sandinista a revolução cubana a guerra do Paraguai sempre os amigos como o Chomsky já trabalhou muito bem isso os inimigos dos amigos são sempre mostrados com mais força Nildo o que tu me diz dessas diferenças de cobertura da nossa mídia por isso que eu não defendo a imprensa livre eu não defendo isso aí liberdade de imprensa só para os liberais desde que George Orwell escreveu o pós-fácil a revolução dos bichos está claro mas eu estou acompanhado de Lima Barreto recordações do escrevão Isaías Caminha no início do século passado Lima Barreto já mostrou o quanto um jornalista exitoso pode ser canária está claro isso o papel da mídia é um papel de legitimação não precisaria nem nem recorrer a Robson a George Orwell a Nonchomsky a todos esses autores já consagrados agora eu fico com Lima Barreto é o suficiente o a ideologia a ideologia de legitimação do imperialismo ela vai sempre dividir o mundo em vítimas dignas e vítimas indignas isso está claro nós na América Latina que analisamos a prática do terrorismo de estado que é impossível sem o apoio sistemático dos Estados Unidos seja na Bolívia em 64 na revolução guatemalteca com a derrubada de Jacobo Armens no terrorismo do estado no Brasil na Colômbia na Guatemala em El Salvador isso é pra nós latino-americanos não é uma surpresa nenhuma e a modalidade de legitimação é apresentar os palestinos ou como mortes civis não como palestinos são mortes civis veja a linguagem percebe? não essa bobageada de linguagem neutra eu estou falando da linguagem vítimas civis e o terrorismo do Hamas o povo palestino desaparece nessa operação e aí entra em curso a legitimação do massacre a legitimação do massacre tem vítimas dignas então aquelas que do dia 7 de outubro foi dia 7 que o Hamas fez a operação do dia 7 de outubro aquelas produziram 1.300 vítimas dignas e os 12 mil que já estão hoje essas são vítimas indignas porque estão envolvidas com o terrorismo porque os terroristas do Hamas estavam no hospital estavam na mesquita estavam na ambulância estavam no campo de refugiados e todos os palestinos estão dispostos a ficar como escudos humanos dos terroristas do Hamas essa é não a narrativa não me venha com essa conversa narrativa que é uma palavra que eu odeio essa ideologia legitimadora dos poderosos canais de comunicação da CNN da Globo News etc que trata aqui o identitarismo bem e nas questões essenciais de Estado passa o rodo não deixando absolutamente nada eu estou vendo Helene nas redes dos deputados chamados de esquerda aqui tem deputados que não colocou uma postagem sobre o massacre do povo palestino deputados do PSOL deputados do PT deputados do PDT que como é que pode o que aconteceu com a comunidade de vítimas humanas o que aconteceu como é possível buscar laços de solidariedade interna no nosso povo se nós não sentimos humanos numa hora dessa essa gente é débil essa gente é oportunista nós temos que colocar isso e eles validam essa ideia essa ideologia de que existem vítimas indignas e existem vítimas dignas então nós já sabemos que nesse caso para concluir as vítimas da ocupação russa na Ucrânia por exemplo essas são vítimas dignas e as vítimas desse massacre genocídio sionista contra o povo palestino essas são vítimas indignas porque afinal nós já acostumamos ao massacre do povo palestino e eles não são eles são como uma espécie de sub-raça para a qual os humanos não podem ter nenhuma condescendência não são humanos são insetos são coisas como a gente vê na arte trazer essas imagens de maneira muito importante e não precisamos ir muito longe se a gente for lembrar agora nos últimos anos do governo Bolsonaro aqui foram reduzidas também as vítimas da ditadura militar brasileira os nossos mortos que são os terroristas também a propósito disso Helene o silêncio que toda essa esquerda liberal guarda com a palestina ela é cúmplice dessa operação de Bolsonaro em relação às vítimas da ditadura aqui Faldir Noam Chomsky diz que a sede do terror se chama Washington sem dúvida é ali que se gestam as grandes políticas militaristas para o mundo não à toa quando se bombardeou o Pentágono foi o mais significativo melhor que Torre Gêmeas porque se atingiu a máquina de terror de terror do mundo é o Washington e claro ele até classifica o terror construtivo o terror benigno aquele que traz acumulação aquele que limpa a área e por aí vai bom eu penso que os Estados Unidos como país imperialista e Salem Nasser defende essa tese terá duas grandes derrotas agora no mundo primeira a guerra da Ucrânia será perdida a Rússia vai vencer aliás já está vencendo e segundo a incerteza de Israel quem mora em Israel hoje se sente vulnerável porque tem Gaza porque tem Cisjordânia porque tem Palestinos muitos deles só vão se sentir seguros se houver a limpeza étnica se houver a desaparição desse povo não à toa sionismo e nazismo tem muito de comum ambos são movimentos políticos nacionalistas e colonialistas os nazistas expulsaram os judeus da Alemanha os sionistas querem expulsar os palestinos de sua própria terra o que isso significa que os palestinos têm o direito de se levantar em armas contra o opressor eu pergunto eu pergunto para você estavam errados os judeus que no gueto de Varsóvia jogaram a vida com armas nas mãos contra os nazistas estavam errados os judeus nos campos de concentração que romperam as cercas de Treblinka e foram fuzilados estavam errados não eles estavam lutando contra o opressor os palestinos hoje têm o direito de enfrentar o sionismo a estrela de Davi hoje é a estrela do terror manchada de sangue eles têm que ir para um tribunal jogaram na lata do lixo a estrela de Davi com toda a sua história bíblica na Palestina Helene aliás em Israel se faz todo um trabalho de ódio aos palestinos sim desde pequeno na escola na escola a professora primária ensina que eles são pessoas de terceira categoria que eles servem apenas para fazer serviços domésticos enquanto eles não tem água para beber eu tenho a minha piscina cheia para tomar banho eles como diz o Eduardo Said que presenciou é humilhante quando eles saem de Gaza para trabalhar em Israel e quando eles voltam para Gaza passam numa cerca são revistados passam novamente na cerca são revistados é uma humilhação contínua permanente dia a dia ano a ano a mãe palestina educa o filho para resistir eu via uma mulher naquela marcha do norte de Gaza para o sul dizendo nós resistimos não adianta derrubar os nossos prédios a causa palestina não está nos prédios está dentro de nós e passa para o filho e assim por diante por isso os palestinos têm o direito de se levantar em armas contra os sionistas e a gente até sugere a leitura de um poeta palestino que eu gosto muito é um poeta extraordinário chamado Mahmoud Darwish que tem uma obra incrível já desde anos desde os anos 50 colocando na poesia essa luta e essa resistência e como ele mesmo dizia ainda verte a fonte do crime e os palestinos estarão em pé prontos para o combate a gente vai ficando por aqui mas a gente volta um grande abraço e força um povo palestino Música Música Música